Chorei Não procurei esconder tudo, espirão, fingirão Pena de mim, não precisava Ali onde eu chorei, qualquer um chorava Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava Homem de moral, não fica no chão Nem quer que mulher, me venha dar a mão Reconhece a queda e não desanima Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima Reconhece a queda e não desanima Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima Chorei Não procurei esconder tudo, espirão, fingirão Pena de mim, não precisava Ali onde eu chorei, qualquer um chorava Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava Um homem de moral, não fica no chão Nem quer que mulher, me venha dar a mão Reconhece a queda e não desanima Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima Reconhece a queda e não desanima Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima Reconhece a queda e não desanima Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima Reconhece a queda e não desanima